A indústria siderúrgica brasileira pode enfrentar profundas dificuldades em 2024 caso o governo federal não adote medidas protetivas como o aumento da alíquota de importação no Vale do Aço. A Uzi Minas anunciou a interrupção de um dos autofornos. O principal impacto será o que a gente já previa, né? As demissões já previstas pela siderúrgica. Aí, bagunça tudo, né? A reportagem está aqui. Pode balançar. O alerta sobre as paralisações e demissões já tinham sido feita pelo Instituto Aço Brasil, que representa o setor. A preocupação é com a entrada em massa de produtos siderúrgicos no mercado brasileiro, que vem especialmente da China. Frente à perspectiva de diminuição de vendas em 2024, a Uzi Minas, uma das maiores produtoras de aço do Brasil, anunciou a desativação do Auto Forno 1 com capacidade de produzir 600 mil toneladas por ano. Estão destroçando o tecido industrial do país e estão afetando seriamente toda a indústria, porque estão ingressando ao país a preços subsidiados. E isso gera um tremendo dano. Com o desligamento do Auto Forno, Marcelo Tchara adiantou que haverá demissões na Uzi Minas. Vamos ter que demitir pessoal. Por enquanto, não dar-lhes alguma cifra específica, mas são menos pessoas. Uma máquina desse tamanho, um equipamento dessa magnitude, tem pessoas que trabalham, tem serviços que se contratam e deixarão de ser necessários, infelizmente. Atualmente, a tarifa de importação do aço da China é de 9,6%, o que significa que está mais barato comprar o produto de fora que das siderúrgicas brasileiras. Com isso, as vendas do mercado nacional devem terminar 2023 cerca de 6% menores do que o ano passado. Já a importação deverá atingir 40%. Em 2022, a compra de aço da China somaram 3,5 milhões de toneladas. A previsão para este ano é de 5 milhões. A estimativa para 2024 aponta para 6 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos importados. O aço chinês chega ao Brasil subsidiado pelo governo chinês com preços baixos. No Vale do Aço, o setor industrial é o que mais emprega e representantes já prevêem impactos negativos na produção em médio e longo prazo. O setor defende uma alíquota de 25% sobre o aço chinês, a mesma adotada pelos Estados Unidos, México, Reino Unido e União Europeia. O presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, no Vale do Aço, acredita que a taxação sobre o produto asiático pode proteger a indústria nacional, que deverá amargar resultados negativos em pouco tempo. A importação do aço, com a isenção da taxa que o governo fez, está jogando o aço chinês, que já chega subsidiado, a um custo muito inferior da produção feita do aço no Brasil. Então, a princípio, parece ser uma coisa boa para quem compra, mas a médio prazo, isso vai quebrar a siderúrgica, vai gerar um desemprego muito grande e na hora que a gente precisar de aço mesmo, de qualidade, nós não vamos ter aqui no Brasil. Outro problema, aí quando falta aço no Brasil, os que vieram importados vão vir muito mais caro e nós vamos pagar a conta duas vezes. Então, é um erro estratégico do governo ter baixado a alíquota de importação, que deveria ser na faixa de 25%, como é hoje nos Estados Unidos, no México, na União Europeia, para que as indústrias nacionais possam competir em igualdade de condição com o aço chinês. Não estão pedindo nenhum benefício a mais, estão pedindo só equiparação, igualdade de condição. E nós, o setor produtivo, que vivemos do aço, que vivemos do produto deles, estamos junto com eles nessa reivindicação. E nós, o setor produtivo, que vivemos do Brasil, que vivemos do Brasil, que vivemos do Brasil. E nós, o setor produtivo, que vivemos do Brasil, que vivemos do Brasil.